Olá, graça e paz, gratidão, te amo pai, te amo filho, te amo Espírito Santo, te agradeço Senhor, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor faz e que ainda pará Pois quando um passarinho não pode cantar, se é boa fica triste, pode até morrer Mesmo que tenha asas, não quer nem voar, seus olhos brilham quase querendo chorar Não bebe, não descanse e para de comer Pois cada ser vivente tem seu próprio som, no qual emite com toda inspiração Anunciando a obra, fundo as suas mãos As folhas batem palmas para ti, Senhor, o vento a soprar ministra o louvor O som direcionado a ti é com amor As folhas batem palmas para ti, Senhor, o vento a soprar ministra o louvor É o som direcionado a ti é com amor Se tudo que tem vida exalte o teu nome O que que eu tô fazendo em silêncio aqui Por isso eu peguei meu violão E compus essa canção que é para ti, Senhor, ouvir Eu aprendi que estás em meio aos louvores Eu sei que tu se faz presente hoje a fim Ao som das cordas desse violão Eu expresso a gratidão Não sou nada meu sem ti Só tenho a te agradecer, Senhor Maior preço, Senhor, o Senhor já pagou Lá na cruz do Calvário Morrendo por todos nós pecadores E essa é minha gratidão, Senhor O Senhor nos amou, nos ama E amará para sempre Se tudo que tem vida exalte o teu nome O que que eu tô fazendo em silêncio aqui Por isso eu peguei meu violão Eu compus essa canção É para ti, Senhor, ouvir Eu aprendi que estás em meio aos louvores Eu sei que tu se faz presente hoje a fim Ao som das cordas deste violão Eu expresso a gratidão Não sou nada meu sem ti Ao som das cordas deste violão Eu expresso a gratidão Não sou nada meu sem ti Não sou nada meu sem ti Obrigado, Senhor Eu compro a gratidão 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 Eu compro a gratidão